Na tarde desta quarta-feira, um acidente de trânsito aconteceu na BR-158 em Pato Branco. A colisão foi entre esta Duster e esta motocicleta. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade. Pouco tempo depois, outro acidente de trânsito foi registrado em Pato Branco. A colisão foi entre esses dois automóveis, no bairro Vila Esperança. O condutor do Onyx sofreu ferimentos. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado à UPA. No local, a presença da Polícia Militar.